e fala galera do canal bom dia excelente domingo a todo mundo aí hoje estamos aqui pé de amora tá carregado vermelhinha quase madurando tem algumas que tá madurando já tá uma delícia tá bem docinha que ele tá um vento até fica bonito de ver a mas é isso aí galera quem gostou do vídeo aí ó dá aquele super like aí ó e comenta o vídeo aí e compartilha aí ó mas é isso aí é isso aí galera foi ótimo domingo a todos e aí que lindeza natureza perfeita E aí E aí